Sabe quando você vê uma cena que a sua cara chega a queimar de tanta vergonha? Foi isso que eu senti, e estou sentindo ainda depois de ter assistido esse vídeo. Ai, Senhor. A gente não tem que ficar passando o pano para o lado A ou o lado B. O que está errado, está errado, pronto e acabou, né, gente? A gente tem que falar. A pastora Antonieta Rosa é pastora da Igreja Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, eu não a conhecia. E ela profetizou para Michele Bolsonaro dias antes do segundo turno. E eu vou deixar aqui para vocês o vídeo. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação e eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele. Eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é dois. O ano é dois mil e vinte e dois. E o número dele é vinte e dois. E na casa dela tem dois. Ai eu disse, como dois, Senhor? E o Senhor foi me dando dois, 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 dois. E disse, tem dois joelhos que se dobram. Aleluia. E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele. Eu escrevi. Mas eu botei apenas. Como se fosse o primeiro nome. Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não. Está faltando. Escreve outra vez. Aí eu botei. Jair Messias. Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou. Messias, qual é a posição dele na trindade? Eu disse, é o segundo. Porque o pai é o primeiro, o filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao filho de Deus. Aleluia. Aí o Senhor me perguntou. O segundo sob o nome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse. O Espírito Santo me perguntou. B. Qual é o número do B no abencedário? Eu disse, dois. E o Senhor me disse. E o número do Brasil? Eu disse, começa com B. É dois. O Senhor, vinte e dois. Assim na terra como no céu. Rica lá baixo, decanta na baçaia. Senhor, renova as forças da tua serva. Da graça. Da vitória. Da força. Da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos. Protege. Segunda com uma muralha de fogo. Senhor, como tu derrubaste o gigante. Usando o menino. Usa o teu menino. Rica lá baixo, decanta na baçaia. Derruba o gigante. Põe por terra. Acabe e não vai mandar mais. Rica lá baixo, decanta na baçaia. Porque a vitória é a nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Senhor da glória. O que que é isso, gente? O que é isso? É misticismo? É numerologia gospel? Uma profecia sem pé e nem cabeça. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois do quê? Gente, o que que é isso, meu Deus? Eu fico pensando. Qual que é a intenção da pessoa quando tá ali, sabe? Falando em nome de Deus. O que que passa no coração? E a Bíblia fala que se a profecia não se cumprir, esse profeta é falso. Se se cumprir, o profeta é verdadeiro. Inevitável, né? A gente não analisar nesse atual estado que nós estamos vivendo de tanta banalização do evangelho e tanta mentira sem condenar a pessoa. Não é isso. Tô falando que ela não é de Deus, que ela vai pro inferno. Nada disso. Só sei que ela errou. Ela errou e feio porque o Bolsonaro não ganhou. E o povo na igreja lá, vibrando por aquilo que nem eles entenderam, com certeza. Ninguém entendeu essa profecia e todo mundo lá dando glória a Deus. Glória a Deus do quê? O que se passa no coração desses supostos profetas é pra tentar se autoafirmar como alguém espiritual, alguém que tá ali com o ouvido colado na boca de Deus e tá ouvindo dele tete a tete? Eu não sei, mas é algo tão triste porque são mentiras contadas e isso é perde a credibilidade, né? A igreja perde moral. Olha o que aconteceu agora na nação. Não foi só essa profecia dessa pastora. Houve diversas profecias de vários pastores e nada se concretizou. Então, fica feio, gente. E Deus leva isso tão a sério de pessoas que se colocam como representantes dele, falando no nome dele, quando ele não mandou dizer. A gente lê isso na Bíblia inteira e exclusivamente em Ezequiel. O que o Senhor Deus diz é isto. Ai desses profetas sem juízo e sem moral. Eles seguem a sua própria inspiração e inventam as suas próprias visões. Povo de Israel, seus profetas são como raposas no meio de ruínas. Eles não defendem os lugares onde as muralhas caíram, nem levantam de novo essas muralhas. E assim, quando a guerra vier no dia do Senhor, o povo de Israel não poderá se defender. As suas visões são falsas e o que eles anunciam é tudo mentira. Eu não os enviei, mas eles dizem, a palavra do Senhor é esta. E ainda esperam que as palavras deles se cumpram. E eu lhes digo, as visões que vocês veem são falsas e o que vocês anunciam é tudo mentira. Vocês dizem que as palavras são minhas, mas eu não lhes disse nada. Por isso, o Senhor Deus diz a eles, as suas palavras são falsas e as suas visões são mentiras. E por isso, eu estou contra vocês. Eu vou castigá-los, pois são profetas que têm visões falsas e anunciam mentiras. Olha o quanto Deus leva a sério. Afinal de contas, a pessoa está ali sendo representante dele, dizendo coisas falsas, mentindo, diante do povo, diante da nação. É muito sério, gente. É chocante, né? Não sou eu que estou dizendo que vai haver castigo. É o Senhor, aqui na palavra dele. As pessoas darão conta daquilo que sai da boca, daquilo que profetizam no nome dele. Deus tem ira contra os falsos profetas, está escrito aqui. É tão perigoso isso. Eu mesma já vi casos, diversos casos de pessoas que arruinaram a vida baseadas em profetadas. Tem gente que casou, descasou, porque Deus disse, Deus usou fulano para me dizer e se deu mal. Então, olha o perigo disso. Fica o alerta para mim e para você. Para de ficar correndo atrás de profecia, de profeta. Abra sua Bíblia e deixe Deus falar com você no seu quarto em oração. Para com essa coisa de ficar tendo que ver visão, ver anjo, ver não sei o quê. Porque eu acredito, sim, nos dons, eu acredito que Deus possa, em situações específicas, trazer isso para alguém ou usar alguém em profecia. Mas, nos dias de hoje, é muito raro. É muito raro e a prova está aí dessa bagunça, dessa meninice, essa criancice no meio dos evangélicos, dizendo coisas que Deus nos disse. Geralmente, quem vive buscando profetada, profecia, profeta, e sobe no monte, desce no monte, atrás de revelamento, uma hora você vai cair numa cilada. Abra sua Bíblia, vai orar, pede para Deus falar com você, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Na verdade, a Bíblia já está revelada, a palavra de Deus já está revelada. É só abrir e ler. Eu lamento por essa senhora, eu não a conheço, não é uma condenação sobre ela de jeito algum, mas ela errou. E eu acredito que todos aqueles que profetizaram coisas falsas, mentiras, coisas do seu próprio coração, vaidade, na intenção de agradar as pessoas, de agradar as massas, essas pessoas deviam vir a público e se desculpar. Porque realmente ficou claro que nada disso aconteceu. O Bolsonaro não ganhou, o outro aí está no poder, o ex-presidiário. Pois é, é hora da igreja reconhecer e se arrepender de todos os equívocos, de todas as mentiras, de todos os excessos cometidos nessas eleições. Se eu me incluo nisso, se eu cometi excesso, o Senhor me perdoa. Isso não significa que eu concorde, tá bom? Com o ex-presidiário, continuo não concordando. Continuo não concordando. Esquece, não me represento. Vou ficar repetindo isso o tempo todo. E o povo se irrita. Está aí o resultado, está aí o resultado. Juízo de Deus, gente. Juízo de Deus. Até o presente momento é o juízo de Deus. Juízo de Deus para o povo, juízo de Deus para a igreja, juízo de Deus. A palavra urgente sempre vai ser essa. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento é o que nós, seres humanos podres, carecemos. Nos arrependemos todos os dias da nossa maldade, da nossa afronta diante de Deus, da nossa pecaminosidade. E vida que segue. Gente, vou encerrar por aqui. Eu não sei nem mais o que eu falo sobre isso. É lamentável. Eu acho muito lamentável, triste. Realmente fica feio. Fica feio para a gente. Desmoraliza total. A cara está queimando ainda de vergonha e eu vou me embora. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ai, Jesus.